13 Pode ir pescar É 13 E por que foi que ninguém quis o outro lado? Que já foram pescar É 13 É 13 É 13 E dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe 13 E quem não aguentar Pode ir pescar É 13 É 13 É 13 É 13 É 13 O outro lado é desespero O outro lado é desespero O outro lado é desespero É 13 E por que foi que ninguém quis o outro lado? É 13 É 13 É 13 E quem não aguentar Pode ir pescar É 13 É 13 É 13 É 13 E por que foi que ninguém quis o outro lado? É 13 E por que foi que ninguém quis o outro lado? E já foram pescar E já foram pescar O adversário é desespero 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 O outro lado é desespero Eu também quero Eu também quero Eu também quero Tem mais reto lá, meu filho É 13 A CIDADE NO BRASIL